Olá, meu nome é Natália Nascimento, eu sou membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e eu frequento a Alagra Geronum. E queria trazer aqui pra vocês um pouco sobre a importância do Ino Vive o Redentor, que é uma sugestão do Vem Segue-me dessa semana, que fala sobre Jó, sobre a história de Jó. E como esse hino é maravilhoso pra gente entender um pouco mais da relação de Jó com o Pai Celestial, em todas essas circunstâncias que ele passou, de perder seu lar, de perder a saúde, filhos e tantas coisas importantes pra ele. Então, vou ler aqui pra vocês um pouquinho pra gente poder refletir. Então, a primeira estrofe fala assim, Eu sei que vive o Redentor, o triunfante Salvador, a morte e a dor sobrepujou, meu rei, meu líder, meu senhor. Então, essa estrofe é um testemunho, né? Aqui ele tá realmente atrestando a veracidade do Salvador como um ser divino, como rei, como senhor e como líder. Se a gente olhar pra essa música no contexto de Jó, é muito fácil a gente imaginar ele proferindo essas palavras. Ele realmente mostrou que o testemunho dele era forte, que o coração dele estava no senhor, né? Pois apesar de ter perdido muitas coisas que são muito importantes, né? Muitas coisas materiais, família, né? Coisas que realmente são importantes. Ele não deixou com que a fé em Jesus Cristo, a fé no senhor fosse abalada. Então, realmente o coração dele estava nas coisas certas, nas coisas que são mais importantes, né? Do que as coisas materiais. Então, isso aqui tem muito a ver com a história, né? E podemos imaginar que o testemunho de Jó realmente era dessa maneira, que ele reconhecia o senhor, né? Como seu redentor e como seu salvador. Na segunda estrofe, ele fala um pouquinho mais sobre a fé, né? E sobre colocar a nossa esperança realmente no senhor quando as circunstâncias de nossa vida parecem não ter saída, né? Ou parecem não ter luz. Então, ele traz assim, né? Esse hino foi escrito por Gordon B. Hinckley, né? Ele não estava se inspirando em Jó, creio eu, né? Mas a gente pode ver que realmente ao imaginar as circunstâncias da história, esse hino se encaixa muito bem. Com provavelmente os sentimentos de Jó, os pensamentos de Jó naquela época, no meio de toda aquela situação, né? Então, na segunda estrofe, ele traz assim, É a razão de minha fé e esperança no porvir A luz que o rumo vem mostrar e para o bem me conduzir Então, pra quem leu, né, o Vem Segue-me dessa semana, entendeu que todas essas provações, elas foram permitidas pelo senhor, né? O senhor realmente tinha confiança em Jó e permitiu Que ele fosse tentado e provado, né? Pra que ele tivesse a oportunidade de mostrar para o senhor Que o senhor estava em primeiro lugar em sua vida, né? E ele realmente fez isso, né? Apesar de nas escrituras a gente ler relatos em que ele estava triste, Ele nunca maldisse o senhor, né? Ele sempre bendisse. Mesmo quando os amigos dele começaram a desrespeitá-lo, né? Quando sua esposa começou a desprezá-lo, de certa forma, Por causa da lepra, né? E de toda aquela situação, Quando todo mundo estava confuso, né? E perdido e precisando realmente de luz, Ele não maldisse o senhor, nem reclamou sobre aquilo, né? Com o senhor, na verdade. Ele se ajoelhou e ele bendisse o senhor, né? Ele realmente mostrou como sua fé era grande, Como sua esperança estava no lugar certo, né? Que eram as coisas de Deus. Na terceira estrofe, ele é um apelo, né? É um pedido. Então, fala assim, Ó, dá-me aquela doce paz, Que só em ti posso encontrar. Ó, fortalece minha fé, No teu caminho faz-me andar. Então, assim como o Jó, nós podemos passar por experiências, Eu acredito que não vai ser tão comum, Experiências semelhantes, né? Com tantas perdas e com tantas tragédias. Mas, assim como ele, podemos ter tristezas em nossa vida, né? Podemos ter desapontamentos, podemos ter frustrações. E assim como ele fez, né? Que ele se ajoelhou e orou o senhor por auxílio, por consolo, por orientação. Nós podemos também fazer esse apelo, né? Pedir a doce paz que vem apenas do senhor. E algo muito interessante é que ele realmente reconhecia que essa paz vinha apenas do senhor, né? Então, no mundo nós podemos encontrar algum conforto temporário, né? Nas coisas materiais, nas nossas relações com as pessoas. Mas a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, vai estar apenas na nossa relação com o Pai Celestial. Então, esse hino traz essa verdade e podemos fazer essa relação também com a história de Jó, que é muito interessante, né? E ele traz também, Ó, fortalece minha fé, no teu caminho faz-me andar. Então, eu espero que agora, quando vocês cantarem esse hino, né? Lerem esse hino, vocês se lembrem da história de Jó. E que isso fortaleça o testemunho de vocês e o relacionamento de vocês com o senhor. E quando nós prestamos o nosso testemunho do senhor, né? Como esse hino bem traz, não um testemunho. E quando logo em seguida nós fazemos um apelo, né? Pedindo da porção do seu espírito, o senhor com certeza escuta nossas orações e nos consola e nos ajuda e nos abençoa a despeito das circunstâncias ao nosso redor, né? Então, eu presto meu testemunho de que Jesus Cristo realmente vive, né? Que todas as situações que o senhor permite que aconteçam conosco são para o nosso crescimento aqui nessa jornada mortal. Eu acredito em todas essas coisas e no evangelho de Jesus Cristo, eu sei que ele é verdadeiro. E eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo também. Eu sei que é vivo o Redentor, o triunfante salvador, a morte, a dor sobrepujou, meu Rei, meu Líder, meu Senhor. É razão de minha fé e esperança no povo e a luz que eu rumo Vem mostrar que para o bem me conduzi Oh, dá-me aquela doce paz Que só em Ti posso encontrar Oh, fortalece minha fé No Teu caminho Faz-me andar Oh, fortalece minha fé Oh, fortalece minha fé Obrigado.